Eu te agradeço, Silvier, pelo espaço aí no seu programa e ao mesmo tempo me solidarizar com você, Silvier, pelo trabalho que você faz, que você desenvolve junto a todas as informações prestadas à população do Estado de Goiás e que também foi vítima de agressão. E pode ter certeza que o nosso governo, a nossa segurança pública, ela cada vez mais se fortalece e tem maior respeitabilidade da população pela sua competência e capacidade de exercer a sua função. E nesse dia de hoje, mais do que nunca, quero parabenizar, dizer a todo o povo goiano que eu tenho orgulho de ser comandante e chefe das forças de segurança do Estado de Goiás. Uma operação onde nós vimos o preparo, a determinação, a garra de todos esses homens que lá foram proteger milhares de pessoas que habitam ali e que ficaram vulneráveis com a presença desse psicopata e assassino ali na região, mas ao mesmo tempo também agindo com inteligência, com preparo e ao mesmo tempo com eficiência para poder não colocar vidas em risco, mas ao mesmo tempo fazer a prisão do assassino que eu posso dizer um psicopata que realmente se vangloriava das barbáries que praticou. E o resultado, ele foi a óbito depois de ter enfrentado a nossa polícia militar. E é importante que se diga que a ele sempre era dado a oportunidade e também o momento do enfrentamento. Esse momento ele esperou, ele realmente criou um local para que ele pudesse se confrontar com a polícia e saiu atirando os nossos policiais e teve o revite. Governador, todo mundo acredita o seguinte, quando há um confronto, o bandido vem a óbito que se encerra a história por aí. Mas a gente tem muitos elementos contundentes, até citado pelo secretário estadual de Segurança Pública, que ainda é necessário continuar essa investigação. De que modo o governador se comporta a partir de agora? A área da inteligência já havia iniciado essa investigação que todos nós vimos. Um fazendeiro já foi preso, tinha o caseiro que já deu informações também. Além do mais, não só no setor rural, mas parece que também no setor urbano. Tinham pessoas que o acolhiam, você vê que ele durante esse período todo foi muito bem alimentado, recebia informações e também era municiado ali com telefone celular, com todo um aparato que indiscutivelmente criou-se uma dificuldade para que a polícia nossa tivesse acesso até a ele, já que não era apenas uma pessoa em fuga, mas sim uma quadrilha montada respaldando um assassino e um psicopata. Governador, se realmente for comprovado que há uma rede protetora, que tentou proteger de todos os lados a Lázaro Barbosa, como é que a segurança pública, como é que o judiciário aqui do Estado de Goiás vai agir a partir de agora para se chegar a essas pessoas? Eu tenho a opinião forte de que realmente houve um total apoio para que ele se escondesse. Até porque teve fazendeiro, no caso desse, que não permitiu a entrada da polícia. Por que uma pessoa, num momento como esse, de tanto drama, em que pessoas morreram e tudo, evita a entrada da polícia na sua propriedade? Tudo isso de que forma vai ser analisado agora? Agora, esse processo vai ser continuado, né? A inteligência da polícia civil e da polícia militar já havia detectado essa situação. Mas, lógico, essa abrangência será cada vez maior, de acordo com a evolução da investigação. Mas, a presença de mais de 4 mil reais no bolso do assassino. Ao mesmo tempo, também, ele sendo alimentado e informado de todas as ações da polícia. A pergunta que fica, Viciê, é a quem interessava? Por que ele participava de um esquema? Esse esquema tinha quais interesses? A que ponto ele era, também, sustentado por essas pessoas? Qual é o resultado que eles queriam obter? Por que essa chacina que aconteceu em Ceilândia, no Distrito Federal? Por que o interesse desse fazendeiro em querer ocultar a presença dele em sua propriedade rural? Por que também algumas pessoas nas cidades também deram guarida a ele para que ele lá também ficasse algumas horas ou, pelo menos, pernoitasse lá? Então, acho que nós temos várias perguntas aí que serão esclarecidas pela inteligência da nossa polícia civil, da nossa polícia militar. E, ao mesmo tempo, solicitando, lógico, como todo policial deve fazer, ao Poder Judiciário, autorização para poder trazer pessoas para serem ouvidas na delegacia, como também promover algumas buscas e apreensões, caso sejam necessárias, diante da escuta que é possível agora ter do telefone que o Lázaro usava, como também das pessoas que estavam recepcionando o Lázaro naquela região. Governador, muito obrigada. Estou com uma lista aqui, extensa, dos nomes dos policiais, para mim, heróis, heróis que representaram outras centenas de policiais. Deus abençoe o senhor, governador. Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço e meus cumprimentos, sem dúvida alguma, a nossa polícia de Goiás cada vez nos orgulha mais, cada vez mostra que em Goiás, como eu disse no seu programa, muito tempo atrás, Goiás não é Disneyland de bandido.